Daí como é que é, Rafael? Uh, isso! E é? Vai! 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 E grita o público que você está certo Você aprendeu tudo enquanto estava mindo E agora é necessário gritar E cantar rock é demonstrar o teorema da vida E fazer de puxar três, puxar três Você tem a resposta das perguntas Eu, às vezes, as coisas que eu não sabia E já não tem mais nada o que fazer, a não ser Verdades e verdades, mas verdades e verdades Para me dizer, a declarar Tudo o que diz que você chorava já foi chorar Você já cumpriu todos os trabalhos Escreveu o livro do século passado Assinou duplicatas e inventou o baralho Mas se hoje que ele dormiu de noite Consertou vidros para o que é música Sabe trechos, sabe vidra, decor Sabe receitas mágicas de amor Conhece mais de um amigo antigo, lavrador que te ensinou A ter do bando melhor E o melhor E o melhor Mas o que você não sabe poder É como ganhar dinheiro Mas isso é fácil, você não vai parar Você não tem perguntas pra fazer E só tem palavras pra dizer A declarar E o melhor E o melhor E o melhor A Bossa Nova O Lula A Volta dos Nantes A Dancinha do Jô O Mesmo Tocando Trompete O Mesmo Tocando Bongô Os Especiais Os Barões da Discovery E a Simone Com o Seu Então é Natal O Exagero Copulatório Gerando Demasiado O Exagero Copulatório Gerando Demasiado O Crescimento Demográfico Mundial Pagode Universitário O Novo Show Patrocinado do Cano A Música Nova do Belo O Programa do Vanute Fernanda Takaia E o Follard Melo Tudo muito rápido Tudo muito rápido Tudo muito rápido As novelas da RECO 2 Transforma 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 O Camargo O Farfaiga A Joelma Forró Onitário A Vanusa Cantando Ele não traz As novelas da Globo O Programador O Programa da Fernanda Jung E o da Fernanda Lima O Seu Jorge Os Discos do Zú Tom Zé E o Celis da Gê A Neu Universitário As novelas que eu não vi E os abortos inlegais Os Novos Juros da Poupança Amarilha Pera Declamando Roberto Carlos A Sânio E a Família Lima Os Tribalistas O MST O Sarney O Saia Juta E o BBB Gente sem dente Gente doente Fã da Elis Regina Motel sem espelho Pernas sem joelho Mulheres sem vadinha O Cucu Temos rapo Um derrubo Sem joelho Mulheres sem joelho Um vulgo Falso Demais programas de TV Demais programas de TV Demais programas de TV Os demasiados programas Um Sting fantasiado Um Ninho de Mafagafa Cerveja-filse em lei O Sting fantasiado Um Ninho de Mafagafa Cerveja-filse em lei O Sting fantasiado De índio A Ordinza Na Playboy E a Simone A Igreja Católica Apostólica Romana O Edir Macedo E o Vanderlei O Wagner Montes O governo do Rio de Janeiro E as novelas Que houve A AIDS na África O ataque a Astor Dessus E a novela O ataque a Astor Dessus Deixa eu só ler isso aqui Mais um pouco O ataque a Astor Dessus A Liga das Mulheres O novo disco de Jack Caceta e Planeta Urgente O disco da Mata Galvão A Liga das Mulheres O time do Jack Caceta e Planeta Urgente O novo disco patrocinado Da Vanessa da Mata Galvão Filma a gente A falta do que fazer Em Joinville Carros 1.0 Carros 1.0 Trintão fã de heavy metal Os discos O disco acústico Qualquer eleição Interpreendente Eleições para prefeitos Eleições em geral Nutricionismo Engarrafamento O atual cenário musical Tudo que tinha que ser chorado Já foi chorado Você já cumpriu O nosso trabalho Escreveu livros Dos séculos passados As novas Ficatas Entre as bobaras Passou-te O dia Dos mil e oito Com o setor Vitoras Para ouvir Música Sabe o creche Os da vida Até fora Já me respeitava Mágicas de amor Conhece mais De um amigo Antigo Lavrador Que te ensinou A ter tudo Quando melhor Melhor E o que você não sabe Quando o que É como ganhar Que eu Quarte o seu clássico Você não vai parar Você não tem Perguntas pra fazer E só tem Verdade pra dizer Até agora Vitoras 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL